Agora gente, vamos colocar a comida pro cachorro e vamos lá né, ó Ih, ele vai pular em cima de mim, ui, ó o bicho parece flash Passou direto Lá vem ele Betovi, Betovi Tá aqui né Betovi Tá fechado, não é? Fecha então Pera aí, eu vou tentar mostrar ele Betovi Vai dormir que ele tá se correndo Betovi Eu vou lá subir Betovi Vai 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 Uhul De flash Betovi Betovi Viu? Né, a câmera acompanha Vai Ale Senta 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 É a hora Meia noite e vinte e um Então Vamos lá Ai, ai Ai Um flash tão grande que a chega dá no olho Gente, ó Chegamos aqui ó Já ó E agora vamos chamar aqui Ela tá em casa porque ela saiu pouco tempo antes da gente e a luz tá acesa Deixa eu ver se eu consigo ver alguém Deixa eu ver Eu acho que eu tô vendo alguém Eu acho que eu fui alguém Eu acho que eu sei E agora vamos entrar Gente, agora estamos aqui guardando os carros aqui ó Estamos guardando os carros aqui ó Chanel Chanel Deixa ela aparecer no meu blog Chanel Chanel Olha gente Tá peladinha E Manel Eles brigam Já tá muito engraçado Peraí Peraí Estamos guardando aqui os carros E Eu não tô com fome Pela mamãe Ó gente Ó eles brigando por quem ganha mais carinho Olha gente É assim eu já sou acostumada Gente ó Estamos aqui ó Já aqui ó Conversando E agora a gente vai conversar bem muito tá gente E agora a gente vai conversar bem muito tá gente Ó E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas depois daquele videozinho que eu fiz, eu tô só dormindo. Ai gente, deixa eu explicar o que aconteceu ontem, né? Porque a gente, depois daquela conversinha, a gente foi dormir. Só que aí, minha irmã, antes, assim que a gente chegou, eu tinha umas formigas lá na área. Não sei se eu filmei sem querer ela mexendo na formiga. Mas aí, gente, ela tem ela já a formiga. A formiga picou o pé dela, coçou. A orelha dela ficou grande. O corpo dela todo vermelho. O nariz dela é grande. A boca também bem grande. O olho fechado. Aí, levaram ela pro hospital. E nós ficamos aqui, né? É resultado. Eu acho que nós fomos dormir umas 3, 2 horas da manhã. E agora, eu vou ali embaixo pra ver o que que tá acontecendo junto. Aí, eu senti muita dó dela. Sério, gente. Eu tiro uma foto, mas eu não vou colocar porque ela... Talvez eu coloque. Então, eu vou deixar aí, porque ela fica brava comigo. Olha aí, eu vou entrar doido ali, ó. Outro vídeo. O que que o povo tá fazendo? Bom dia! Ui! Já tá gravando? Não, eu acho que tá. Gente, agora amanhã eu fui comprar pão pra gente comer. E a gente tá aqui. Dizia vai fazer o almoço e por enquanto é isso. Já dá um pouquinho. Não sei se tá pegando bem, porque eu tô fazendo até a gente gravando com a câmera de trás. Aí, eu ainda tô me adaptando, gente. Por enquanto é isso. Vamos andar com a gargantação. Gente, ó, eu já tô comendo aqui de pão. Amanhã eu já não tô aqui, ó. Toma aqui, ó. Como eu disse, eu tô gravando errado, gente. Desculpa, porque eu tô fazendo um novo texto, tá? Não, eu entendo. Obrigado por a ajudação. Suma. A gente tá bem. Então, deixa aí. Bom, tem que ser assim. Tchau. Bom, gente. Será que tá gravando? Ah, tá. Bom, gente. Voltei aqui. E agora, tô indo lá no meu tio pra buscar o povo. E é isso, por enquanto. Depois daquela hora, a gente só foi no mercadinho comprar umas coisas. E, por enquanto, é só isso. Agora a gente tá indo lá. Gente, a gente ainda tá aqui, ó. Eu, a gente andou de quatro ciclos, veio pra sala, jogou. E agora, vou esperar, né? Porque já são uma hora e eu quero almoçar, porque eu tô com fome. Porque eu sou insomeada, né? Mas... Bom, gente, ó. Nós estamos aqui. E agora a gente tá indo lá pra minha tia Regina. Tô aqui, ó. Nossa abelha. Mamãe. Mamãe vai no calo da senhora. Porque o pai já foi na palpina na frente e eu fiquei pra ir com eles agora. Porque aqui atrás tá perto. Gente, chegamos aqui e agora é isso. Só graças a Deus. Ó, gente. Meu almoço é... É... Cuscuz, macarrão, arroz e bucho. Aí eu vou provar, gente. Bucho é bom? Não sei. Comenta aí o que vocês acham de bucho. Eu ainda vou provar. Gente, ó. Depois disso, eu mexei no celular e... Tô tomando aqui fantaúva. Depois que eu almocei, eu só... Ai, tô comendo pão também. Depois que eu almocei... Uma hora, mais ou menos. Aí, depois que eu almocei... Aí eu fui mexendo no celular e agora também brincando. Eu vou gravar um pouquinho brincando aqui. É tanto que eu tô resolvendo aqui uns problemas da câmera. Gente, agora... Eu vou tomar banho e é isso. Bom, gente, já tomei banho aqui, ó. Tô com a blusa verde e um short jeans e vou calçar sandália. E talvez... Talvez a gente vá por parte do forró. Eu não sei se é de certeza. Mas bom, eu já também já passei rexuna. Já pintei o cabelo. Já tô todo perfumado e cheirosinho. Porque agora eu não vou mais correr. Então, por enquanto é só isso, ó. Tô me jogando aqui. Mas eu vou sentar lá na calçada e conversar um pouco com o povo. Porque eu gosto de conversar e escutar as conversas. Sabe? É bom. Vou lá. Ai, tá gravando? Bom, gente, cheguei aqui. Gente, é enorme. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso, ó. Tudo isso pra brincar, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. A gente vai correr? Nada. Nada. Quase nada. E agora vamos correr, né? Olha, gente. Já tô subindo aqui a escada. Ih, tô um casal velho ali junto. Pera ainda que eu não posso casar. Ei, me espere. Sei, né? Eu vou pausar aqui. Mas eu, gente. Esperar. Nem me esperaram, né? Tá bom. Gente, agora a gente vai só aproveitar. Vamos brincar descansando. Vou chamar o povo pra brincar descansando. E é isso. Tô cansada. Porque eu corri muito à toa. Pra aquele povo me deixar esperando. Esse povo. Ai, ó, gente. Aqui tem muito lugar pra se esconder. Muito. E, ó, nem me esperaram, né? Bora a dedonha pra ver quem vai contar, né? Então, já cheguei em casa. Já tomei banho. Deixa eu acender essa luz aqui. Já cheguei em casa. Já tomei banho. E deixa eu mostrar a pizza que a gente comprou. Gente, pizza de 10, né? Não é propaganda, mas poderia ser. A gente só colocou um pouquinho mais de queijo. Porque meu pai gosta de muito queijo, né, mãe? Ó, gente. Mas olha que delícia. E tem suco de maracujá. Só que já acabou porque... Ai, porque é muito bom. Fui eu que fiz, tá, gente? Todo mundo aqui em casa gosta do meu suco de maracujá. Mãe, o que você acha do meu suco de maracujá? Bom. Só isso, mãe? Pois é, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. O vlog do meu final de semana aí. Eu fiz várias coisas que eu nunca tinha feito no vídeo. E eu achei que ficou muito bom. Então, gente. Esse foi o vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.